As mini cabras As mini cabras se dão através de cruzamento genético e são bem menores que as cabras convencionais. São animais de fazenda porém, essas pequenas, também podem ser uma opção de animal de estimação para se ter em casa. O tempo de gestação é de 5 meses ou 150 dias. Os mini caprinos ou mini cabras são animais muito dóceis e amáveis. São animais alegres e divertidos. Gostam de brincar e são bastante ativos. Outra vantagem é que eles são tão inteligentes quanto os cães e os porcos. Além disso, devido ao seu tamanho e ao seu tipo de alimentação, Você gasta muito pouco para alimentá-lo. O mini caprino adulto tem geralmente entre 30 e 40 centímetros. A espécie mini raramente passa disso. Quanto ao peso, na fase adulta eles podem pesar entre 20 e 30 quilos, se alimentadas da maneira correta. As mini cabras são animais ruminantes. Ou seja, se alimentam de capim. Para se manter saudável e sempre ativo, você deve alimentá-lo com capim fresco e ração à base de milho e soja. Você também precisa incluir sal mineral na alimentação. O sal mineral é essencial para a saúde e bom desenvolvimento do seu animalzinho. É preciso se manter sempre atento à alimentação. Exceso de alimentação desse animal pode causar intoxicação e levar até a morte. Você deve manter as vacinas recomendadas para o animal sempre em dia, principalmente a vacina de raiva, assim como sempre vermifugar o animal. Como eles são susceptíveis a pneumonias, é necessário que elas tenham uma casinha, que sirva como abrigo e refúgio do frio e da chuva. É aconselhável que um veterinário acompanhe periodicamente. Podem viver de 8 a 12 anos e são bastante resistentes. Donas de uma grande inteligência, são semelhantes a cães, podendo ser educadas e treinadas. São animais brincalhões, que adoram correr e tentam subir em tudo que estiver ao seu alcance. Mini e cabra são uma ótima opção para quem tem um pátio grande, ou uma pequena chácara. São muito agitadas, podem adquirir uma tendência destrutiva. Sempre tente adquirir mais de uma, já que são animais de rebanho e não gostam de viver sozinhas. As mini e cabras pesam entre 20 e 28 quilogramas. Seus cascos têm crescimento constante. Caso não tenha contato com um piso áspero, o crescimento do seu casco pode ser exagerado e, além de atrapalhar na locomoção, pode rachar causando infecções. Caso não tenha contato com um piso áspero, o crescimento do seu casco pode ser exagerado e, queeteria a coragem?